Olá, caros alunos! Vamos prosseguir com nossas abordagens. E hoje, na nossa terceira videoaula, daremos enfoque aos seguintes conteúdos. Layout ao arranjo físico, Planejamento e Controle da Produtividade, Just-in-Time, Kanban e Kaizen. Vamos lá? Desejo a todos foco, determinação e entusiasmo para que assim possamos atingir a excelência na aprendizagem. Bem, a princípio, iremos refletir sobre Layout ao arranjo físico, que é a técnica de administração de operações, cujo objetivo é criar a interface homem-máquina para aumentar a eficiência do sistema de produção. Um fluxo bem estudado permite o rápido atravessamento do produto pelo sistema produtivo. Assim, consequentemente, menos tempo é perdido em cada percurso e ocorre a rápida transformação da matéria-prima em produto final, reduzindo o tempo do ciclo de produção. Sobre o Layout, podem abordar também sobre localização fixa dos recursos de transformação. E essa localização é traçada com o intuito de melhorar a movimentação do trabalho através do sistema, quer seja relacionada ao fluxo de pessoas, quer de materiais. O Layout ao arranjo físico também envolve, como podemos ver nesses tópicos, o planejamento do arranjo físico do setor produtivo, que é o fator importante, e envolve decisões sobre a forma como recursos serão dispostos e como deverão ser distribuídos nos centros de trabalho. Definir o arranjo físico é, portanto, decidir sobre onde colocar todas as instalações, sejam elas máquinas, equipamentos e pessoal para produção também, determinando a maneira segundo a qual os recursos transformados, os materiais, informações e clientes fluem através da operação. O arranjo físico é muito importante para a produtividade, pois o fluxo dos processos pode ser otimizado ou prejudicado em função da distribuição física dos equipamentos. Deve, por isso, ser bem estudado, porque as alterações futuras podem ser custosas, ao mesmo não praticáveis. Pode haver inúmeras definições de arranjo físico, e essa definição dependerá do tipo de processo produtivo a ser utilizado. Existem alguns tipos básicos de arranjo físico, os equipamentos de produção no chão de fábrica, e cada um deles será discutido a seguir. Temos o processo por projeto, processo em lotes ou bateladas, processo em massa, fluxo ininterrupto, posicional de posição fixa e por processo. Agora iremos definir cada um desses processos a seguir. Processo por projeto. Nesse tipo de layout, podemos verificar processos produtivos, lidam com produtos discretos, usualmente bastantes customizados, que apresentam um baixo volume e alta variedade. Cada atividade tem começo e fim bem definidos, e o período para fazer o produto é longo, sendo os recursos transformadores que compõem o produto organizados de forma especial para cada um deles. Importante frisar isso. Bem, em seguida, temos o processo em lotes ou bateladas. É o processo de produção de um produto em lotes, produz não somente um produto, mas sim diversos produtos que podem ser repetitivos e ter elevado nível de volume e variedade em comparação a outros tipos de processos. Como exemplo temos, produção de automóveis, remédios, produção de roupas e etc. Já o processo em massa é um processo caracterizado pela produção de grandes quantidades de produtos padronizados, com o objetivo de obter economia de escala. Exemplo, produção de bens duráveis e cerveja. Esse tipo de processo possui altos volumes e baixa variedade. E as diferentes variantes do produto não afetam o processo básico de produção. Já o fluxo ininterrupto, pelo próprio nome, podemos ter uma noção do significado desse arranjo físico. É o movimento ininterrupto, progressivo, de uma operação para a próxima. Processo caracterizado por volumes muito grandes, superando os projetos de produção em massa e com variedade muito baixa. As diferentes variantes do produto não afetam o processo básico de produção. O processo por fluxo ininterrupto é uma operação industrial, que tende a suprir os produtos sem uma parada. E como exemplo temos produção em refinarias, petroquímicas e siderúrgicas. Já o layout posicional, de posição fixa, como característica desse tipo de arranjo físico, podemos identificar recursos físicos utilizados, que não se movem entre os recursos transformadores, estacionário, quem sofre o processo, equipamentos, maquinários e pessoas movimentam-se enquanto necessário. Nesse layout, como podemos observar, as informações presentes, os recursos físicos utilizados não se movem entre os recursos transformadores, pois quem sofre o processo fica estacionário, enquanto equipamentos, máquinas e pessoas movem-se na cena do processamento na medida do necessário. Como exemplo, temos a construção de estradas, de navios. Layout por processo. Identificamos esse arranjo físico com as seguintes características. Processos similares ou processos com necessidades similares são localizados juntos um ao outro e as estações de trabalho não são organizadas em uma sequência fixa. A exemplo desse layout temos os supermercados. Se vocês perceberem, os produtos são organizados por gêneros, proporcionando assim uma melhor localização. Os principais objetivos da melhoria do arranjo físico dão-se pela eliminação ou redução do transporte, pois este não agrega valor ao produto. Do excesso de locomoção de pessoas, da movimentação de matérias-primas, de produtos semi-acabados ou produtos acabados. Visto os tipos de processos e suas funções, faremos agora um enfoque sobre a elaboração do layout. E é importante que vocês entendam que a correlação ou implantação de um layout adequado proporciona maior economia em diversos aspectos e beneficia a produção devido à disposição dos instrumentos de trabalho, departamentos, pontos de armazenamento e do fator humano envolvido no processo. Para a proposta de elaboração de um layout é necessária a observação de diversos pontos, como pontos para a elaboração de um layout, materiais, equipamentos, transportes, características da edificação, instalações e fluxo de circulação. Ao abordar sobre análise e rearranjo do layout, é importante observar que através do exame das condições atuais da gestão do processo produtivo na empresa, deve-se procurar soluções para os problemas como eliminação ou redução de transportes, aproximação ao máximo possível dos postos de trabalho, verificação da possibilidade de movimentação de máquinas que exigem fundações específicas, verificação da posição do trabalho com relação à posição do trabalhador, verificação da necessidade de espaço adicional para manipular as peças. A partir de agora, veremos as ferramentas CEP, PERT, CPM e MRP. E verificaremos que estas são técnicas de planejamento e controle de projetos a partir do escalonamento das diversas atividades, com a possibilidade da montagem de gráficos e do estudo do planejamento do projeto. Sobre o controle estatístico do processo, verificamos que foi desenvolvido para estabelecer padrões de qualidade para os produtos produzidos pela indústria, com o objetivo de verificar se os produtos estão conforme os padrões definidos para a produção e determinar onde e em quais processos verificar. As checagens através do CEP devem ser feitas no produto ou serviço durante o processo, evitando a eliminação de lotes defeituosos e corrigindo desvios antes que haja problema. Agora abordaremos sobre as ferramentas PERT, sigla que deriva da língua inglesa e significa Programa de Avaliação e Revisão Técnica, e sobre CPM ou Método do Caminho Crítico. O PERT é um conjunto de técnicas utilizadas para o planejamento e o controle de projetos ou empreendimentos, agindo no gerenciamento do tempo e dos custos dos projetos e a avaliação dos níveis de recursos necessários para o desenvolvimento deste. Já o CPM, o Caminho Crítico, é a sequência de atividades entre o início e o término de um projeto, que leva mais tempo para ser completada. As atividades críticas, aquelas que compõem o Caminho Crítico, determinam o tempo de duração do projeto. Se uma atividade tiver um atraso, todo o projeto ficará atrasado. Já sobre o planejamento das necessidades de materiais, que atende pela sigla MRP, abordaremos sobre o conceito e sistema, a saber, O conceito é obter o material certo, no ponto certo e no momento certo, na tentativa de minimizar o investimento de estoque, através do planejamento das prioridades e da programação de produção. O sistema é um sistema computadorizado, de controle de estoque e produção, que se tornou popular a partir dos anos de 1960 e 1970, e que ajuda na otimização da gestão industrial, minimizando os custos e mantendo os níveis de materiais adequados. O sistema MRP são usualmente implementados e usados quando a utilização de materiais é desconstituída ou altamente instável durante o ciclo normal de operação de uma empresa, devido à produção intermitente ou depende diretamente da produção de produtos acabados. Quanto à função e atividades analisadas pelo MRP, a previsão de vendas prevê e antecipa as necessidades do cliente, com vista a planejar a programação de compras e produção. Liberação de ordens, esta atividade envolve a compra, a produção e as suas definições, alterações ou revisões, sendo decisões tomadas a todo instante, independentemente do número de itens envolvidos. A liberação das ordens está ligada ao plano mestre, sendo ele o responsável pelas decisões tomadas para o produto final. Planejamento de prioridade, encaminhamento de compras e encaminhamento de controle de produção. Após a liberação das ordens para compra ou produção, existem normalmente dois tipos de encaminhamento, o de compra com as ordens de compra e o de controle de produção com as ordens de produção. Temos o planejamento de capacidade, que consiste em constatar se existem altos e baixos ou ainda sobrecarga de capacidade, podendo se tomar as ações necessárias. Manutenção de registro, além do controle de estoque, é importante manter atualizada a lista de material, através da contagem cíclica ou inventário rotativo. Pode-se conseguir proximidade à realidade do estoque. Finalizando os enfoques sobre a ferramenta, acima mencionado, abordaremos sobre o planejamento de controle de produção. Planejamento de controle de produção. Para se ter uma empresa de sucesso, é extremamente importante planejar, programar e controlar tudo o que se produz, pois o mercado está cada vez mais exigente. E com isso, o planejamento e controle de produção integra o gerenciamento das principais atividades do empreendimento. Além disso, ele é responsável por todos os recursos operacionais de produção, além de determinar também as quantidades produzidas, o layout da planta, as etapas dos processos de manufatura e a qualificação da mão de obra. O planejamento de controle de produção é a função de apoio de coordenação das várias atividades, de acordo com os planos de produção, para atendimento nos prazos e quantidades, sendo meio para a produção e compras cumprirem com suas finalidades, de acordo com as vendas. O planejamento e controle de produção envolve geralmente a organização e o planejamento dos processos de fabricação, constituindo-se no planejamento da sequência de operações, da programação da movimentação, da coordenação da inspeção e no controle de materiais, métodos, ferramentas e tempos operacionais. Os pré-requisitos necessários para o planejamento e controle de produção são roteiros de produção, que é a tarefa da reengenharia industrial e o planejamento da capacidade, que são os acertos do programa de produção para um determinado período. E agora, caros alunos, abordaremos sobre o just-in-time. O just-in-time é um termo em inglês que significa literalmente na hora certa ou no momento certo. É um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora certa. O just-in-time tem por objetivo aumentar o retorno sobre o investimento da empresa através do aumento da receita, da redução dos custos e do imobilizado, bem como da participação dos empregados no processo produtivo. A filosofia do just-in-time é apoiada por três fatores básicos. Eliminação de desperdícios, envolvimento dos funcionários na produção e esforço de aprimoramento contínuo. Sobre o kanban, é importante citar que é uma palavra japonesa que significa cartão ou etiqueta. Tem seu funcionamento baseado na circulação de cartões entre os postos de trabalho, agindo como disparador da produção nos centros produtivos. O kanban é um método de organização que consiste na marcação dos processos e etapas de uma produção através de cartões ou sinalizadores com os postos, por exemplo. O kanban permite um controle mais acertado sobre os detalhes de uma produção, como informações sobre quando, quanto e o que produzir. Com a sua sistemática de utilização, o cliente puxa com o seu pedido todo o processo produtivo, mantendo-se em cada etapa uma quantidade mínima de componentes, suficiente para atender os diversos clientes dos processos, tendo como principais vantagens a seguir. Execução das atividades de programação, acompanhamento e controle da produção de forma simples e direta, funções de administração de estoques contidas dentro do próprio sistema, liberação das ordens pelo programa de controle de produção em um único momento e ao nível de chão de fábrica. O sistema kanban permite de forma simples o acompanhamento e o controle visual e automático do programa de produção, facilitação dos trabalhos dos grupos de melhoria na identificação e eliminação de problemas, identificação imediata de problemas através da redução planejada do número de cartões kanban em circulação, dispensa da necessidade de inventários periódicos nos estoques e estimulação do emprego do conceito de operador polivalente e facilitação do cumprimento dos padrões de trabalho. Já o kaizen, os caracterizamos da seguinte forma, do japonês, mudança para melhor, que significa aprimoramento contínuo, gradual, na vida pessoal, familiar, social e laboral. No contexto empresarial, o kaizen é uma metodologia que permite baixar os custos e melhorar a produtividade. Essa prática, que exprime uma forte filosofia da vida oriental, visa o bem não somente da empresa, como o do homem que trabalha nela e municia com ferramentas para se organizar e buscar sempre resultados melhores. O método kaizen produz resultados concretos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, em um curto espaço de tempo a um baixo custo, apoiados na sinergia gerada por uma equipe reunida para alcançar metas estabelecidas pela alta direção da empresa. Vale ressaltar que nessa prática é abordado os cinco S da produção, método que tem sido desenvolvido de forma eficaz e participativa nas empresas, através de fundamentos de fácil compreensão e capacidade de apresentar resultados expressivos, que evidenciaremos a seguir. O primeiro S, que é SEIRIS, senso de utilização, SEITON, senso de ordenação, SEISO, senso de limpeza, SEIKITIZU, senso de bem-estar e SHITSUQE, senso de autodisciplina. Sobre o senso de utilização, devemos destacar que sua função é separar o necessário do que não é para a produção, identificando materiais, informações necessárias e desnecessárias, descartando ou dando à devida destinação aquilo considerado desnecessário ao exercício da atividade. Sobre o senso de limpeza, este senso define a importância de eliminar sujeira, resíduos ou mesmo objetos estranhos ou desnecessários ao ambiente. Trata-se de manter o asseio do piso, o armário, gavetas e etc. O senso de ordenação, ele pode ser interpretado como a importância de se ter todas as coisas disponíveis de maneira que possam ser acessadas e utilizadas imediatamente. Para isso, deve-se fixar padrões e utilizar algumas ferramentas bem simples, como painéis, etiquetas, estantes. Tudo deve ser bem próximo do local de uso e cada objeto deve ter seu local específico. Já o senso de padronização e saúde, ele é traduzido na fixação de padrões de cores, formas, iluminação, localização, placas, como abrange também o conceito de saúde. É importante que sejam verificados o estado dos banheiros, refeitórios, sala de trabalhos. E a última etapa do programa 5S é definida pelo cumprimento e comprometimento pessoal para com as etapas anteriores. Este senso é composto pelos padrões éticos e morais de cada indivíduo. Muito bem, caros alunos, chegamos ao fim de mais uma videoaula e nesse momento desejo a todos foco, determinação, muito entusiasmo na obtenção de conhecimento e êxito nos estudos. Muito obrigada.